Música Tamo junto com a Bada O barulho desse carro acho massa Creta V8 né V8 tem um barulhão daquele modelo Vou colocar um óculos aqui A gente A gente é feio, mas de óculos a gente fica Feio e com estilo É, aí sim Diretamente do Oriente Médio O cara ficou esperando eu sair ali Porque eu não consegui colocar o carro dele Coitado Acho que abre sozinho Sim, abre sozinho Diretamente de Barraim Hoje aí Já deu Hoje é domingo Já vai pra 3 semanas aqui né Essas bandas daqui 3 semanas já que eu tô pra cá Tô quase acabando meu tratamento dentário Finalmente eu vou tirar a dentadura né Colocar os dentes normais né O implante, aquele negócio ali Pra ficar com o sorriso que eu get E Bora Bora, 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 bora Vou parar aqui na Primeiro aqui na Acho que não Botequim brasileiro Comprar uns guaraná ali né Vamos ver aqui quanto que vai dar daqui até lá Já vai pra 3 semanas né Já quase um mês Ainda tem que ficar aqui mais umas Umas duas ainda Porque a gente tá Tá vendo algumas coisas aí né Hoje tá nublado Tá 18 graus Tá bem fresco né Ontem tava uns 27 Esses dias tá meio assim né Acho que Ela falou aí que deu uma chuvinha aí né Deu uma chuvinha básica aí essa noite Não tá aquele poeirão É aqui que eu tenho que virar Acho que é né Tem muita coisa interessante assim É legal né Tem muita coisa estranha Tem muita Obviamente né Com o tempo você vai Vai vendo Vai absorvendo um pouco do Do lugar né Igual já Já consigo sair sozinho Apesar que já dos primeiros dias ali Já conseguia dirigir bem aqui já né Mas digamos que agora já Sai sozinho aí Consigo Consigo voltar Consigo Fazer as coisas né Já pra que lado que eu tenho que pegar aqui agora É a Avenidona aqui? É Bora Consigo já voltar né Sem me perder né Porque É a Bastança É É bastante simples né E meio zoado ao mesmo tempo né Então Acho que eu tenho que virar Acho que ali é onde que o carro virou ali ó É aqui mesmo É meio que bagunçado É meio que simples Tipo As ruas não dão uma sequência Bem certa né Tipo As vezes você Ah vai Não Chega lá A rua acaba né Tipo As vezes até no mapa Que fala uma coisa E chega lá É outra né Mas o pessoal é É de boa Eu tô pedindo carona aqui Eu acho que é ali ó Ali tem uma plaquinha de rua sem saída né Tem um quiosquezinho aí De uma brasileira aí dentro E ela Acho que vai ser ali ó Vamos entrar aqui Pra ver A esquerda não pode virar né Não Então a gente entra aqui no terreno baldio E Ah não sei se é ali Não, não é ali não A gente se pega até aqui Eu tô achando que é ali no botequinho ali Mas nem ali não Tá falando que é pra cá Ah Acho que é ali ó Então eu já vou parar aqui mesmo E vou a pé Vamos a pé lá A gente pega os negócios Já já nós voltamos com o vídeo Bom É Pô A mulher falou Que era pra passar Pra pegar o negócio Tá aí não Mas tá de boa Vamos ver amanhã Que ela Ia pegar a caixa cheia Eu já cheguei já Caralho Não precisa mais não Mas vou dar um pulo ali na Onde que eu vou dar um pulo agora Já nem lembro mais Vou ter que arrumar uma pulseira minha Que arrebentou O gominho Manda soldar E Acho que esse é lá no centro Tem que comprar uma extensão também O cara veio instalar na internet ali Os apartamentos aqui Achei interessante Bonito pra caralho Os apartamentos aí Até da amiga deles ali Um lugar legal pra caramba Bonito Luxo O negócio é Top Massa É Qualidade mesmo Um lugar muito filé Então as coberturas aí pra cima É o prédio deles lá mesmo Tem piscina Tem spa Sauna Jacuzzi Tem Tem Academia Tudo incluído no aluguel Lá em cima do prédio Tipo assim O negócio é massa E a maioria desses prédios aqui É tudo igual Um dos melhores Que os outros Mas tipo Tem o prédio Onde a gente foi ali A entrada assim Parece que você tá entrando Num hotel cinco estrela E é tipo Uma residencial Tem muita coisa legal Interessante Tipo Essa Tipo Ah sei lá É tanta coisa Que Olha o vendedorzinho De caldo de cana ali Da vez que eu vim Tava bem mais quente Agora a temperatura Tá bem mais amena Né Basicamente o que tá agora Digamos aí que é o verão Na Inglaterra Entrou de vinte Vinte e vinte e cinco E aquele verãozinho Na Inglaterra Né Verão aqui é Quarenta 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 e cinco Cinquenta E eu vou contando Assim né Porque tipo É aquilo que eu tô vendo Né Obviamente não é Ah lá no Oriente Médio É assim Botou o pau pra fora Eles vão cortar A cabeça da sua rola Não Tô falando que eu tô vendo Ou o que tá acontecendo Comigo né Nos lugares A gente vai O pessoal é legal Gente boa né Pra caramba É É É uma ilhazinha pequena Né Tem praia Pra tudo quanto é canto Mas acho que eles não Acho que deveria investir Um pouquinho mais Né Governo Ou rei daqui Né Que no caso seria um rei Né Apesar que esse povo aqui Eles tá cagando E andando pra turista Eles querem investidor Eles querem gente que Que Gente com dinheiro Igual eles né Tipo Não é igual esses países Aí pro resto aí Que Deixa tudo limpinho Deixa tudo arrumadinho Porque tá esperando o turista Né Os caras tá cagando dinheiro Aqui né O dinheiro deles aqui Brota no chão O cara bate um martelo No chão E sai dinheiro né Então assim Eles estão Um pouco se fodendo Pra isso Mas O mar é bonito Né É uma ilha né Então tudo em volta É praia É Só que tem uns lugares aí Que É meio chinchelento Poder ser arrumadinho Né Pra deixar Umas praias filé Pro Turista né Nesse caso Que não tem Ou tem né Sei lá Tem poucos Não sei Tem muita Tem muita gente Que vem de fora Pra trabalhar Obviamente que o dinheiro Aqui Mesmo você ganhando pouco Aqui o dinheiro aqui Vale pra caralho Tinha um rapaz Que tava aqui Que ele veio do Brasil Os pais dele Estão aqui E E um Um BD No caso Aqui No Brasil É dez contas Tipo Você pega Um BD Você vai trocar Lá É dez Pau Um BD Aqui É duas Libras O dinheiro deles aqui É mais forte Que da Libra Tem Tem o outro aqui Do lado Aqui O paizinho Do lado Aqui Eu ia pegar Pra cá Não Vamos pegar Direto Eu desci Na praia Mas não lembro Se é por aqui Ou se é mais na frente Tipo O do Quates Que é aqui do lado Que é mais forte Ainda Que o Dierdeus Tipo Um Dess Lá Não sei Qual é o nome Do Dierdeus Mas Vamos falar Um Um Quates Dess Lá Dá Duas Libras E sessenta Tá Ficando Apertendo Tipo A moedinha Dos caras É forte Tipo A porra Dinheiro Muito valioso Aqui Acho que Eu deveria Ir por baixo Ali Não sei Tudo lá É mar Tem aquele verde Bonito Ali no fundo Mas Praia Assim Areia Areia Não falta No país Falta areia Areia Para tudo quanto é canto Mas é fazer um negocinho Um bagulho legalzinho Para o cara ir lá Na primavera e no outono Montar uma barraquinha E curtir a água Tomar um banho Sei lá Será que eles não é muito disso Mas É bem bonito Bem top Acho que por ali Entra Chega até na beirada Da água Acho que ali entra Tipo Que doideira Você vai com o carro Lá na água É só jogar Só jogar aqui Pronto Estamos na praia Mas obviamente é um país islâmico Então Sei lá Tipo De colocar uns hotelzão Aqui Um monte de mulher de biquíni Neito campaneiros Mulher de fio dental E tudo mais Aí lota Você rola na praia Lá Tá rolando Um Bagulho muito louco Lá Olha o marido Que top Olha Olha Que show Se quiser pode até Molhar a bunda Do carro Lá Massa Massa Pra caralho E a água É limpinha Bonita Olha que paisagem Tipo Ali tem umas casas Que tem esse panorama Aqui Tipo Você abre a janela Tá isso aí Na sua frente Caraca Que top Bom Vamos lá Vamos Sair daqui Já fizemos aí Os nossos Surfies Vê o outro ali Pra falar comigo Olhou Olhou Passou Olhou Pra minha cara Aí falou Alguma coisinha Áraba Fiquei olhando Pra cara dele Tá ali com uns caras Andando de moto Acho que ele tá ensinando Alguém a andar de moto Que ele tá fazendo Uns cones Aí eu olhei de novo Aí Cumprimentou No jeito deles Salama Aleik E o Aleik Salama Aí ele ficou olhando Eu falei Não sou daqui não Peguei e falei Não sou daqui não Ele Não Eu tive esse Meio que Mas sempre parece Acho que eu tô com Cara de áraba Rapaz Tá ruim hoje Tá ventando muito Eu não Mas é bonito O mar aqui É bonito pra caralho Eu tô na praia Andando aqui Chega uns carros Tendo na beirada Aí trocou Ideinha Perguntando onde que era Foi que morava Na Inglaterra Tudo Porque tem um conhecido Dele que mora lá Também Aquela Aqueles papos ali E tá ensinando Rapaz lá Parece andar de moto O cara tá fazendo Uns cones Mas é Tipo Legal Tipo Legal Legal Como eu falei Eu esperava uma coisa E encontrei outra Estou encontrando Outras coisas Obviamente Tem um lado Meio que Tosco Aquela mentalidade Meio que fechada Ainda Pra certas coisas Mas Na maioria Olha os prédios Na maioria Eu tenho que procurar Um lugar pra sair Daqui Dessa areia Aqui Vamos Pegar pra cá Acho que Onde o ônibus Estava ali Que era a saída Vamos voltar ali Pra onde tá o ônibus Tipo Pra eles Aqui Nativa Esse pessoal Que eu vejo aqui A qualidade de vida É muito alta Mas é muito alta O povo esbanja demais É uma qualidade de vida Alta Alta pra caralho Tava olhando também É um dos países Mais seguros Não só aqui Do Do Oriente Médio Mas Até do mundo todo Segurança deles Aqui é muito alta Taxa de criminalidade Esse negócio é baixíssima Quase não tem Isso eu fui ver Os dados deles aqui Tipo A qualidade de vida É alta O pessoal tem dinheiro Quem tem dinheiro Tá tranquilo Onde O pessoal tá insatisfeito E onde o nego tá quebrado Onde tem miséria Esse povo O povo tá insatisfeito Aí é que rola criminalidade Aí é que rola aquelas paradas Todas lá Então sim Onde tem muito dinheiro O pessoal tá bem Então É como O exemplo da Noruega Até uns tempos atrás Que a Noruega Depois da Vou seguir esse cara aqui Que ele tá indo pra lá Acho que lá Você deve sair A Noruega Até uns anos atrás A Suécia Daqueles países ali Do norte da Europa Eles tinham a qualidade de vida Tão alta Que a criminalidade deles Era muito baixa Os crimes lá Era crime tipo Familiar Depressão Depressivo Esse negócio assim Que tipo Não tem Isso aí não depende Do dinheiro que o cara tem Ou o cara é doido Pra matar alguém Ele pode ser rico Ou pobre Ele vai fazer a merda De todo jeito Então Isso não depende Da classe social Da pessoa Esses crimes desse tipo Tipo homicídio Mas roubo Esses negócios assim Não tem Porque o povo Tá tão bem A qualidade de vida É tão alta Que não tem necessidade Você vai roubar pra quê Tem Tem casos Na Europa Que tem filho de papai Que rouba Porque o moleque Tem tanta coisa Que não sabe O que faz da vida Pra dar emoção E vai roubar Vou lá Assaltar banco Só pra dar aquela emoção Aqui também É aquela O povo tem bastante Você vê que Nível A A qualidade de vida É razoavelmente alta Provavelmente tem A parte pobre Que é muito migrante Deve ter nativo também Mas não sei Ainda não cheguei Nessas partes ainda Mas com certeza Deve ter Mas além Da qualidade de vida Alta Se o cara Pensar assim Vou ali Fazer um furto Só pra dar Uma emoção Vou encher o cu De cachaça Aí já vem O peso Da lei islâmica Os caras Não passam a mão Na cabeça De ninguém Não Tipo Quiser viver De boa Tranquilo Você vive Mas se for Vim aprontar Ruaça Você tá Fudido Aí entra Realmente Aquele lado Pesado Aquele lado Caixa Mesmo Não tem Meio termo Estuprou aqui Eu vou botar Seu pau No meio Da praça E vou cortar Ele pra fora E acabou Tem essa São crimes Não é tolerado Eu tava lendo Também um artigo Aqui Se você sair Tomando cachaça Na rua E entortar O bens E ficar Dando trabalho Na rua Mesmo você Não cria Problema pra ninguém Mas se a polícia Te pegar Você vai pra cadê Não pode O álcool É proibido Então você não Pode sair Na rua Bêbado Comprar Nos lugares Que pode Lear pra dentro Sua casa Toma o seu gorózinho De boa Acabou ali E não enche o saco De ninguém Mas você enche o saco Dos outros aí Você tá fudido E por essa rigidez Você vê Que é aquela O povo fala Mas é muito rígido Você tá louco Não tem liberdade De empurro nenhuma Liberdade tem O povo vai Volta Tem mulher que dirige Tem mulher que tá Sem os negócios Os lenços na cabeça Tem Tipo assim Todo mundo trabalha Todo mundo vai Tipo assim Normal Eu vejo normal Mas na hora Que entra pro lado Errado Que você vai Contra a lei Não tem Não tem meio termo Não tem esse negócio De ir lá Direitos humanos E o meu ovo E o caralho de asas Não Você errou aqui Você vai se fuder Não tem tolerância Não é à toa Não é à toa que eu Tava aqui Esses dias No centrinho Aqui Tava a Bianca Aqui dentro E a minha câmera Aqui Aquela câmera Paguei mil euros Naquela câmera Ela tava aqui E a gente conversando Saiu do carro Fomos lá no centro E quando eu voltei Eu lembrei A gente não tinha Trancado o carro Porque ela tava aberta A gente fica cheio De cara ali Tipo lavando Lavando o carro Meio que pedindo dinheiro Vendendo água Essas coisas assim A câmera aqui Essa câmera aqui Aquela grande aqui Essa aí Que eu tô filmando Tava aí onde tá Tipo assim Voltamos Os caras tava lá Tudo ali de boa Andando pra lá pra cá Do mesmo jeito Ninguém encostou em nada Às vezes O vidro fica aberto Ninguém encosta em nada Eu tinha perdido Meu cartão Sai do estacionamento Do prédio lá E o negócio Meu Caldo do meu bolso Abriu Os cartões calam pra tu Quanto é canto Peguei ali Voltei E o cara lá de baixo Lá Um dos 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 portê Do pessoal que trabalha Na manutenção do prédio Foram lá no apartamento Lá em cima Bateu na porta Falou assim O senhor perdeu um cartão de crédito Tipo Tá aqui Caralho Ela ainda até falou Você viu como é que eles são Tipo É rígido É rígido O negócio é louco mesmo Tipo É foda Mas é foda pra quem erra Porque pra quem não erra Pra quem Tá aí fazendo sua vida de boa Tranquilo Ninguém mexe com você E você toca o seu negócio De boa Ninguém fala nada Escorregou na mandioca Minha amiga A mandioca vai pra dentro Tem jeito Aí não tem dó mais Aí é aquela Te dou liberdade Pra você fazer Você toca a sua vida de boa Toca a sua vida de boa Do momento que você Escorregou na mandioca Aí o sabo Vai comer quente É isso que eu tô vendo Nessas três semanas Obviamente Tem muita coisa pra ver ainda Você não vê em um mês Você vê Em anos Ou meses Então tipo assim Mas essa Conversando Perguntando Eu fiz amizade com o Saudita Tipo assim A gente tá trocando mensagem Eu tô perguntando Ele das coisas Tipo Tá falando Não é assim Não é assado Não certo lugar é mais assim Certo lugar é mais assado Tipo assim No mais assim Esses paizinhos aqui O Kuwait Catara O Sará Árabe Saudita Os Emirados Árabes Bahrein Que é aqui Oman São bem Seguros São bem Tranquilos O Iêmen Já fala que é um pouco Mais violento O povo já é meio Abelolado Já tem outros cantos aí Aí você já começa a entrar Pro Iraque Pra aquelas bandas de lá Aí já desandou tudo Aí já virou bosta Afeganistão também Que tá pra cima E Irã Aí já é Tipo assim Tá aqui na mesma região Mas Passou de um lado pro outro Já virou um inferno Que você já não entende mais Não Poderia ter virado ali Caralho Agora Não dá mais De entrada ali Vamos lá na frente Então assim É interessante É outro mundo A gente sai do Brasil Vai pra Europa Tem uma grande diferença Mas Nas linhas ali Das mudanças Ainda vai ainda Tipo País cristão Tolerante Tudo mais Tudo mais Então assim Ainda vai De lá pra cá Realmente O choque De cultura É grande Já é Bem grande Então assim Você sente Você vê Porra Aqui já mudou Bastante Aqui já é outra Aqui o buraco Já é mais embaixo Agora tem que ir lá embaixo E voltar Caralho Ver se eu vou ali Na feirinha ali No mercado Que tem ali Pra ver se eu consigo Arrumar minha correntinha E mais pra trocar ideia Com vocês aí Compartilhando experiência minha E levando vocês aí Pra roletar comigo Eu acho que eu tenho que dar a volta lá Vou passar por debaixo E voltar Não tem problema Não, nós vamos A bordo aí Da Toyota No R-Lux É Sequoia 5.7 V8 Mas não tá no Scanner Que é V8 Mas tá na Sequoia V8 Um bichinho Que ignorante Ó Ó Cura 2 Gasolina ainda Né Esse aqui é o bando 5.7 Gasolina E a gasolina é uma merreca 10 contos Sem achar um tanque Com uma bicha dessa aqui Muito abuso Vamos lá ver se eu acho Esse negócio Depois eu faço mais vídeos Com vocês Curtiu já sabe Aquela coisa toda Like pra fornecer A cidade Já deixa seu like Comenta aí Se você quer Ver mais vídeos aqui Não Sai fora dessa boca Não tá interessado Saber durante o meio Nada Porra nenhuma Mas quem sabe Às vezes tem até Alguém interessado Cara eu tinha uma dúvida Desse país aí Até pra ir conhecer Ou pra mandar uns currículos Se eu for formado Em alguma coisa E lá tem uns negócios Que eu tava olhando Mas não sei Porque eu não conheço A gente vê que a internet Às vezes Os jornais Às vezes mostra muita coisa Que na realidade Aqui não é Às vezes O cara Deu um probleminha ali Você vai pegar E coloca tão grande Que depois dá até medo Tipo É de boa Bem tranquilo Então assim Às vezes Quem tá na dúvida Igual o cara falou lá Eu achei interessante Se quiser que eu filme alguma coisa Que eu vou em algum lugar Filmar Que pós pode ser filmado Porque aqui não é igual Lá na Inglaterra Que você sai filmando A turma até canta Aqui dentro é de boa Mas não posso sair filmando Na cara do povo Vem na rua Eu não gosto Mas deixa aí o seu comentário Se você quer saber Alguma coisa interessante Se for do meu alcance Do meu conhecimento Se não for A gente vai pesquisar A gente procura saber Pra passar pra vocês Beijo na popa Fala maluco Até a próxima Fumar Fala 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 Amém.